Rala rala! Rala rala pepe! Rala rala não sem tapete! Não sem tapete, me ta na sacudeira, sim! Rala rala não sem tapete, pepe! Rala rala! Rala! Que que você ta fazendo? Ai que dor! Chonhinho anda a cá num estante, anda a ver quem voltou, olha, olha quem é! Olha quem é o pepe! O pepe! Onde que vais? Banheiro! Grande jogo... Não sei que tu vutaste no Ventura! Ventura o que? Porra! Que isso? Ventura? O caralho se foda! O que é isso? Mas o i... Hein? Vou ter anagomes, boi! Boa! Ah! Ai, ai, ai! Levas-te com pau! Olá, pessoal! Acompanhem o Zaynando, que hoje é bar aberto! Haha! Eu já encontrei o meu giz! Ei! Alguém quer jogar melhor com o Zaynando? Sim, é triste! Não dá pra falar assim, pá! Que que é, escureca? Não dá pra falar assim, não dá pra falar assim... Vai lá chamar o Zaynou! Que eu vou lhe ensinar a fazer os cruzamentos com o Taco! Haha! Ouça aí, Sturil! Você tem que vencer logo, hein? Seus colores! Começa outra vez! É isso, turilenses! Vamos ganhar o bife que partiu umas pernas! Se ganharem, vamos dar francesinhas! Por isso não comam antes do jogo! Vamos lá, Sturil! Olá! Tudo bem? Vamos lá comer francesinha! A maneira de defender é atacar! Você ataca... Eu gosto de atacar as pernas deles! E eu, se não partir uma perna, fico triste! Fico pensando pra mim mesmo, que mal que eu fiz! Nem durmo direito! Fico mesmo pensando, remoendo... Fico a ver o que que eu podia ter feito, como podia ter atacado melhor a perna dele... Não sei se tentar se evitar... Não, não! Ataca! Vai por cima dele! Tenta a partir! Mas imaginemos que você tentava só jogar a bola e não tentava partir a perna! Não dava assim! Diz que eu vou mais ele! E ele vai me bater? E aí galera do Galo! Tudo bem? Se ganharem o Bifica, vou oferecer bifanas! Bifanas do Porto mesmo! Comou-lhe tudo! Não... Não é febre no pão não! Vou facilitar e se empatar tem direito a bifana não é mesmo! É... Duas sandys de bifana por cada jogador! Foi partezinho! E elas são bem picantes elas! Por isso vamos lá comer! Vamos comer bifanas! PICANTE! É para a parte de perna! Não apanhas! Não apanhas! Ei! Foi só o joelhinho! Não deu nada! Quem ainda não viu o meu relógio na relva? Eu acho que perdi o meu relógio! Eu preciso dele! Pastor Harvey! Como é que fazes massa? Cimento! E depois junto mais o que é? Ceia! Água! Tenho horas consigo! Quero abelar contigo! Tu compreendes as espanhórias? Estou tão fã! Estou tão fã! Eu preciso saber as horas! Quero abelar contigo! Quero abelar! E tu não enteres! Ah! Quero ver isso! UF! 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 Acham que tu a correr bem? Tenho a mal de treinar! Vamos lá! Vamos ver isso então! Isto é um lance normal! Vê-se claramente com o Pepe! Fez uma agressão! E isto agora é o que eu acrescentei! Está muito bom! Está giro do time! É pá! Eias que condizem-me com ele! Consegues pôr um cowboy ainda do Benfica? Com um chapéu e tudo! Espera aí! É pá! Tira-me as freio e manda para o grupo de whatsapp! Ok! Para a Sérgio Conceição! Vamos ver o que aconteceu de Luís Marinho! Vai dar vermelho! Vai vermelho para... A tua sorte foi não desempatir uma perna! Queria exigir a boa sorte ao Benfica para ver se finalmente conseguem marcar um golo na Liga dos Campeões! Pelo menos um! Até eu marquei um golo! Viste, Pepe, como o Benfica marca golos na Champions? Ah, pois é! Dizias que não! Já! Mas o Inter, entretanto, empatou! Isso é um pegadinho! Não! Não! Não é! A sério! Está 3-3! Ficou 3-3! Não aparece, mas não é! Pepe, não sei se já sabe, mas depois do vídeo que vocês fizeram a pedir um golo aos jogadores do Benfica, o Benfica marcou mesmo um golo na Liga dos Campeões! Não, não! É verdade! O Benfica, o Benfica, o Benfica! Perceba porque é que o Pepe está a falar tanto do Benfica, ele nem joga aqui e não devia estar a tecer comentários. Até gostava de saber quanto é que ficou o jogo do Porto na Liga dos Campeões. Ora, este último jogo contra o Antwerpia, eles ganharam! Ganharam o jogo! Pois, ganhou! Lá está! Não faz sentido! Fazer pontos qualquer um faz na Liga dos Campeões! O difícil é não fazer pontos nenhum! Isso é que eu queria ver! Vão até-me a chamar! Bem! Piquistas! Não fiquem tristes! Vamos ver se o João Cancelo ou o João Feliz não fazem um golo e vocês assim já ganham a Farence 2-1! O gajo dos Feliceadores não tem piada absolutamente nenhuma! Pá, não consigo estar a ver aqui! Ela é demais, pá! E aí? Como é que estão, pessoal? Tudo bem? Já tivemos o Jantado de Natal, como é possível ver foi animado, mas se acham que estou mal... Fala aí como é que ficou o Davi! O Davi do Nesco do Partido! Que ia logo no chão e teve que virar um blocê fiscal! Partiu as pernas ao Davi! Mas o Jantado é o Vão! O objetivo foi cumprido! Ah, infelizmente não consegui partir nenhuma perna desta vez, mas estamos mais próximos da Conferência League, que é um objetivo nosso, que nós queremos ganhar! Não importa com quem a gente perca pontos, nós vamos fazer de tudo! Que custe muito! Pode custar as pessoas que nós estamos lutando por esse objetivo, mas nós vamos fazer de tudo! porque o Porto ainda não tem esse troféu e quer muito ganhar a Conferência League e estamos mais perto! Não importa com quem a gente perde pontos! Ah, tem que ir embora! Diz-me onde é que são os óculos! Diz-me onde é que são os óculos! Não falam se para mim, não se perdão! Você sabe! Ah, eu é que tenho que ir buscar! Eu e que ainda por cima vou buscar! Lá embaixo! Vai buscar! Eu? Onde é que são os óculos do galeno? Onde é que estão? Vou bater uma perna se ninguém disser! Sr. Abirto! Onde que são os óculos do galeno? Quero ir buscá-los! Lá embaixo! Vai agora! Não! Não! Não é agora! Opa! Opa! Pai, agora buscaram os óculos! Eu sabia que tinha te dado um soco! Burro! Dois minutos! Dois minutos, Altário! É sempre em frente! 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 É contigo em campo! Eu vou ganhar contigo em campo! Foi isso que o sacanador me disse! Eu disse para ele! Ok? Tu vai ganhar! Vai! Tu vai ganhar! Mas eu vou partir lá uma perna no europeu! Vou! Claro que eu vou! E ele vai ter que tirar uma foto para eu partir a perna! Hoje vai ser um treino durinho! Vai! O Otávio está fora do europeu! O Pepe já partiu todo! Ficou no partido mesmo! A meio! Partiu completamente! Tinha dito ao Pepe! Pepe! Não partas dos jogadores! Mas o treino ainda nem tinha começado sequer! Foi apenas ainda atirar os coletes! Ele atirou o colete com muita força para o Otávio! E partiu o Otávio a meio! Um! Dois! Ai! O que você está fazendo? Molhou o cabelo! Eu estou! Ai! Não tenho! Esqueci! Quer água? Quer um bocadinho? Acaba de chegar! Ah! Molhou o braço! Que não te veja mais a ver se sumos! Estás a ouvir? Andar por aí sozinho é coisa que ninguém quer! Se a mulher nasceu para o homem, o homem para a mulher! Até dá no paraíso estava triste sem alegria! Depois Deus criou a Eva para ele ter companhia! Vamos a elas, rapaziada! Vamos a elas que isto agora é que está a dar! Vamos a elas, com respeitinho! Vamos a elas que elas gostam de brincar!